Fala pessoal, aqui é o FJ, estou trazendo mais um tutorial de GTA aí para vocês, vou estar ensinando vocês a mexer mais ou menos um pouco aí no Zmodelio, não sei muita coisa, então não vou passar muita coisa, vou mostrar as ferramentas básicas. Vou completar os vídeos aí que estão tendo no meu canal, tem algumas ferramentas que eu não vou lembrar 100%, mas eu vou lembrar mais ou menos o caminho para vocês saberem como vai naquele local e tal, como acessar aquela ferramenta, tá? Eu vou usar de cobaia aqui, vai ser o Camper, esse maravilhoso carro aqui, peixe, chute um olho morto, eu vou ensinar vocês a removerem, criar cópia, ensinar a mover, mexer com escala e onde fica as texturas, essas coisas, para você poder trabalhar com... Uma coisa assim, não sei se eu estiver errado o nome, desculpa aí o nome do programa lá de modelagem. Beleza, eu vou primeiro falar sobre as texturas, que é coisa rápida, todas as texturas quando você importa, você tem que importar as texturas junto com o DFF, padrão. Qualquer objeto é assim, você vai puxar aquelas imagens. Para você importar o objeto é bem simples, você vem aqui no azulzinho ou aqui no fale, tá? Importar. Exportar é a mesma coisa, no fale, exportar ou vem aqui exportar, tá? No exportar ele aparece essas opções aqui. Se você quer trabalhar com modelagem, você pegou o modelo lá, você extraiu lá no Magic as texturas junto com o DFF, importou aqui, você quer ir lá modelar o local e fazer tudo, fazer um novo local naquela área do mapa. Simples. Você vai ir, primeira coisa que você vai fazer, do jeito que você quiser, você renomeia lá os seus arquivos, tipo, uma pasta separada, ou já importou, renomeia, importou o programa, né? Já vai lá, renomeia o que você quer e vem aqui na bolinha vermelha. Nesses nomes cumpridos aqui, não vai poder ficar. Lembrando que isso aqui são parâmetros, tá? Você vai ter que deixar abaixo de 8 caráteres. Aqui tem muito mais do que 8. Então você teria que renomear aqui, por exemplo, coloca qualquer coisa até 8, ou apaga tudo até chegar a 8 letras. Do jeito que você achar melhor, para você poder conseguir fazer isso aí. Depois que você fez isso aí, o processo é fácil. Separar o DFF aqui. Você vem aqui, um link, deleta o DFF e deixa só isso aqui. Se quiser deletar isso aqui, isso aqui, fica ao critério. Mas, lembrando que isso aqui é colisão, é bom você, às vezes, ter base. Não sei, a sombra também, editar, não sei. Depende muito da situação que você quer mexer, tá? Então, tá explicado? Beleza. Se vocês entenderam, se não entendeu, comenta aí nos comentários. Para aí, depois você vai vir exportar 3DS. Você pode ver aqui que essa área é bem simples de mexer. Não tem segredo. Você vê as texturas aqui. Você pode estar criando, duplicar, deletar. Tá? Aqui você muda a cor do objeto, né? Por exemplo, aqui é branco. Eu posso deixar outra cor. Primária. Pode ser outra cor. Tá? É... Alguns veículos do GTA é assim. Eles têm uma cor já alterada aqui. Você alterando aqui, eu já muda lá no jogo. Aqui você... Questão de reflexo, né? Como aqui tá 70, tá vendo? Você pode alterar. O padrão é 70 do jogo. Ou 62 para carro modificado. E aqui você aplica tudo para você ver aqui no visual. O principal que você mais usa é isso aí. Você usa a parte de extensões também. Onde você clicando nela, você vê elas. Você pode substituir, recarregar, remover, salvar, como e adicionar. Tá? Então, é bem simples de mexer na categoria aqui. Bem, bem, bem. Vamos deletar agora essa treca chaminé aqui. Sei lá, que merda é essa aqui. Você pode fazer... Vai selecionar de várias formas. Você quer... Você pode ir deletando sem selecionar. E ir por triângulo por triângulo. Pode selecionar. As principais que eu uso são... Separated. Não sei se eu tô falando certo. Quadra e material. Inverter já o próprio nome, círculo, essas coisas. Eu geralmente não uso isso aqui não. Mas os principais que eu uso são esses aí. Então, eu vou selecionar esse aqui primeiro. Com o botão direito, você vai segurar e arrastar. Tá? Aí vocês viram aqui. Ah, eu não consegui selecionar. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu não seleciono essa bosta. Ah, simples. Presta atenção aqui. Tá? Se você quiser, em casos de pegar a lataria toda do carro. Você pode estar apertando o Shift A. Que vai selecionar o carro todo. Na hora de você aplicar no material, ele vai aplicar em todo mundo. Lembrando que o Select Mode tem que estar ativo. Por isso. No caso aqui, ele não vai ser o carro todo. Eu vou apertar Shift B aqui pra cancelar a seleção. E vou selecionar aqui. Vou clicar no objeto que eu quero. Clicar e arrastar. E beleza. Vocês viram que selecionaram. Com o botão de esquerda, eu tô movendo a câmera. Tá? Isso não funciona na câmera 3D. Preste atenção, tá? Na 3D não funciona você fazer essas coisas. Ok. Tô movendo aqui. Vocês viram que selecionou tudo. Se caso. Eu. Quisesse selecionar. Faltou um triângulo. Você seleciona essa ferramenta aqui. E vai selecionando. Clicando em cima desses pontinhos vermelhos. Com o botão direito também. Aí você vai selecionando aonde não foi. Tá? É bem simples e isso. Após isso. Você tem outra forma de deletar. Se você que selecionou tudo. Seu objetivo é deletar tudo. Você clica em Select Mode. Vem aqui em Modify. Deleta. E clica em Delete. Eu não vou mostrar agora porque. Vou tirar a seleção. E clicar em 1 aqui pra vocês verem. Cliquei. Com o botão esquerdo. Vira que eu deletou só 1. E selecionando aqui. Deletar tudo. Tá? Bem simples e. É um detalhe bem importante. Porque se você deixar passar. Você passa estresse. Eu já passei muito mais estresse por causa disso. Ok. Eu já ensinei vocês aí a deletar. Agora eu vou ensinar vocês a alterar a cor do veículo. Por exemplo. Eu quero. Vou selecionar aqui o carro. Eu quero remover essa cor secundária aqui. Porque esse é um produto de negócio. Primária, secundária, terciária. Selecionar o material. Eu sei que ali é a secundária. Mas como que eu faço pra descobrir? Simples. Em cima de um triângulo aqui com o botão direito. Você vai em propriedade. Você vai ver lá o material que ele é. Eu tô vendo que aqui é a secundária. Ramp. É camp. É. Essa aqui ó. Beleza? Select. Select. Digo que você selecionou ela toda. Lembra aquilo que eu falei? De vir aqui e selecionar tudo pra poder selecionar tudo. Pra você não ter que ficar selecionando um por uma. Se você não tivesse feito isso aqui. De clicar aqui. E dar um Shift A. E depois clicar aqui. E clicar no veículo. Na hora que você. Sem a seleção. Na hora que você clicar no veículo. Vai selecionar só aquela área. Das peças. Então se tiver uma peça separada. Ele não vai selecionar ela. Entendeu? Aqui então eu selecionei o carro todo. E todo o material com secundária vai mudar. Como que eu faço isso? Com o botão direito agora. Propriedades. Clico aqui. Seleciono a cor que eu quero. Ou o que você adicionou do jogo que você quer aplicar. Viu que o carro agora tá com a cor. Você agora quer. Você tem um veículo lá. Você quer deixar o tamanho dos carros do jogo. Porque eu particularmente odeio o carro. Que é menor do que os carros do jogo. Tipo todos aqueles carros grandão. E do nada. Aquele fininho ali. Ridículo. Chega assim ridículo. Eu gosto de qualidade. Eu gosto de fazer um negócio bacana. Eu gosto de jogar uma parada bacana. Então não sei se vocês é assim. Se vocês não são. Que aceita até. Falar que carro todo socado no chão. Muito mal feito. Falar que é bonito. Então cara. Sai desse vídeo. Porque isso aqui não é pra você. Não. Você não quer qualidade. Então nem tenta fazer nada. Porque você vai fazer sua merda. Sinceridade. Se quiser dar deslique. Dá aí. Que eu não tô nem aí. Até rindo. Beleza. Se você tá com o carro lá. Você quer modificar ele. Deixar ele mais. Corrigir os detalhes. Porque tem vídeo lá no canal do Junior. Tem. Tem vídeo lá do Rafael. Você quer corrigir os detalhes e tal. E você acabou que. No final você fez tudo. Mas o carro não ficou do tamanho do jogo. Você quer ajustar isso. Simples. Eu selecionei o veículo aqui. Aqui. Você vem aqui em. Modify. Scala. Então eu quero. Selecionei todo ele. E você. Na câmera. Perspectiva ou User. Você pode tá. Fazendo isso aí. Ó. Ajusta. Aumentando. Você pode tá alterando aqui também. Por exemplo. O X. E o Y. Tá. Com isso. Você leva o carro aí. De base. Com. Com o outro. Não sei. Desde com você aí. Meu filho. Eu só fiz aqui. Só de exemplo. Aí rapidão. Só pra vocês verem aí. Criar cópia. Você. Create. Você cria as coisas. Criar cópia. É. Light. Luz. Né. Essas coisas. Eu não vou ensinar direito. Não vou precisar ensinar. Porque cópia. Geralmente. É só você. Clicar no. No objeto. Aqui ó. Viu. E criou a cópia. Né. Deixa eu ver. É. Criou a cópia. Beleza. Achatar. Aí você achatar as coisas. Você pode tá achatando. Múltiplos. Né. Seleciona o principal. E depois seleciona todo mundo. E seleciona de uma vez só. Já achato. Vai achatar no. Por exemplo. Isso como você faz muito. Depois que você importa. Do. 3DS. Você achata. Pra poder. Ficar num. 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 Unico. Arquivo. Seleciona o mover. Você pode mover. Né. Lembra. Tem que tá com o select. Modo desabilitado. Você consegue mover. Rotacionar também. Tinha esqueci de falar isso. Tá. Submash. Se você quer separar alguma coisa. Por exemplo. Você. Você selecionou o objeto. E quer separar. Por exemplo. Essa. O chassi. Esse aqui. Esse treco aqui. Então vou selecionar ele aqui. Vou vir aqui em select. Nossa. Tô trela já tá em nome. Select. Cadê? Cadê você meu filho? Cadê você? Select. Separado. Vamos selecionar esse aqui. Daí vou vir aqui em modificar. Submash. E isso aqui cliquei. Ele vai separar. Tá vendo? Como mostrei. Sepera aí. Isso você faz pra separar o chassi de porta. Essas coisas. Ou essas pecinhas. Deixar somente o chassi. Que aí você selecionando. É. Objeto. Pra você mapear ele. Eu não vou ensinar direito. Mas mostrar o caminho. É aqui. Surface. Mapping. Você tem que tá aqui. Vamos. O VW. Perspectiva. Né. E daí. Você. Clicando. Botão esquerdo. Você tem a suspensão aqui. Então. Isso aqui seleciona a antiga também. Junto. E você adiciona. No caso você quiser. Você pode tá criando aí. Também nova. Ou remover. Aqui tá atual. Tá. É. Força material. Você pode tá selecionando um material pra aparecer. Que aí vai aparecer. Aqui no materiais. Você vai poder ver o mapa que tem aqui. Aí mover o objeto. Mover o. Ajustar. Como que você quer. Tá. É. Então basicamente é isso aí. Eu vou fazer. Parar por aqui. Eu já mostrei algumas coisas. Isso pode ajudar alguém. Se ajudar. Fico feliz. Se não ajudar. Sinto muito. Se você não entendeu do jeito que eu falei. Eu só tentei passar o que eu sei até o momento. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso ajude realmente vocês. E é isso. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.